Se você como profeta que o Senhor colocou nessa nação, crê nisso Dê um aplauso ao Senhor dos Senhores Ao Rei dos Reis Aquele que está mudando a sorte do Brasil Aquele que está mudando a sorte dessa nação Aleluia A quem se alegre com Tua dor E os que celebram o Teu mal Mas quem clamará por Ti E quem chorará por Ti Tua formosura se escondeu E a Tua vergonha é o que se vê Mas quem clamará por Ti E quem chorará Quem se levantará Se a nação calmar Haverá paz em Ti Teu rio fluirá E serás um manancial De águas vivas Eu creio Brasil Eu creio Brasil Profetizamos sobre Ti A restauração de Deus A restauração Oh, 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 oh A quem se alegre com Tua dor E os que celebram E os que celebram o Teu mal Mas quem clamará Quem chorará por Ti E quem chorará por Ti E quem chorará por Ti Mas quem se levantará E quem se levantará Se a nação calmar Se a nação calmar Haverá paz em Ti Teu rio fluirá Teu rio fluirá E serás um manancial De águas vivas Se você que levanta a mão E profetiza, meu amor Oh, 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 oh Levante as suas mãos Yeah Oh, 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 oh Levante e resplandece, Brasil Porque vem a Tua luz E a glória do Senhor Vem nascer sobre Ti Em vez de arrasada Em vez da corrupção e da violência Te conhecerão como uma nação santa Com a fé